Olá meus amigos, mais uma vez fazendo a segunda etapa Já fui concluído aqui, já comecei os pezinhos Eu tinha feito a filmagem do passo a passo nessa parte aqui Até em cima, os 20 centímetros que ficou faltando Mas a imagem ficou, um barulho, deu música Tinha música na hora aqui, na rua, eu tive que apagar o vídeo Mas veja, eu vou dar um acabamento agora, que ainda está mole aqui Vou dar um acabamento com essa espátula aqui, de plástico Ela é muito boa, e já vou concluir o vídeo, para não ficar muito longo Tá bom? Não vou dar pausa, ok? Vou fazer direto aqui, o mais rápido possível Ok? Deus abençoe Quem é novo no canal, se inscreve aí, Deus abençoe Compartilha, se possível, deixa aí o positivo Eu agradeço a todos os amigos pela parceria, muito obrigado É a segunda etapa do vídeo, né? Como fazer o seu vaso, ok? Vaso de cimento Obrigado, agradeço a todos, muito obrigado Vamos lá, meus amigos Uma simples espátula dessa, você termina ele aqui Você trabalha assim, com a linha É muito bom, hein? Areia peneirada Na proporção de dois para um, né? Dois de areia e um de cimento Entendeu? Não tem segredo Basta você E começar O seu vaso, ok? Vai fazendo aos poucos E o vaso já está tendo a sua forma E o vaso já está tendo a sua forma E aí E aí O fogo feito na areia penerada O fogo feito na areia penerada Lembrando que se ficar amublado a espessura você pode definir ela por dentro quando você tirar a areia você pode definir a espessura do seu vaso deixando o acabamento já por a parte de dentro entende? Aqui é o acabamento final aqui foi colocado os arames aqui também que pena que eu tive que apagar as imagens Essa massa do pezinho aqui vocês colocam um pouco de cimento a mais para ficar forte ok? E aí Soltar. 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 Da o dia a dia do... Do brasileiro é esse, né meu amigo? Correr atrás do... Do ganha-pão, né? Correr atrás do... Pão de cada dia, né? Soltar. Fico olhando... O nosso amigo O evangelista Esposo da nossa amiga Aparecida Fazendo o vaso É top Vê lá o trabalho do nosso amigo É parceirinha E ele trabalha bem com vaso É um profissional de mão cheia Muito obrigado mesmo Obrigado mesmo Vou dar uma pausa aqui Para não ficar muito Muito longo o vídeo Ok Eu faço o acabamento Com isso aqui É muito bom Fica um acabamento top mesmo E Eu admiro muito A pessoa que trabalha com Atesanato É um profissional Que trabalha Né Trabalha com as mãos E com a mente Né É um profissional que Eu Admiro muito Eu entendo Tem o meu respeito Do que Pena que nesse país Não é valorizado Né Então É o seguinte Meus amigos É Pra não ficar longo Esse vídeo Já vou mostrar Aqui ó Já tá Totalmente Acabado Ok Mostrar mais de perto Ó É só dar um acabamento Aqui Alisar Somente Tá tudo fechado Tudo Tá aqui ó Os pés Já foi feito Né A parte de escoamento Da água Entendeu Ficou top Esse vaso Ok Então eu vou fechar O vídeo Pra não ficar Muito longo Ok Tá aí as imagens Do vídeo Ou melhor Do vaso Ok Feito aqui No olhômetro Ele tem 50 de altura Por 42 De diâmetro De boca Ok O acabamento Por dentro Eu vou finalizar A espessura Do vaso Entendeu A grossura Da lateral Da parede Do vaso Ok Aqui é só Passar Depois aqui A A bucha Aqui Fechando alguns Buraquinhos Mas já tá Já tá top Já ok Deus abençoe A todos vocês Se inscreve no canal Quem não é inscrito Pra ajudar Esse trabalho Que tá começando Né Meus amigos Assiste O vídeo É Assiste também Os Os anúncios Não pule Os anúncios Pra gente Né Gerar aí A receita Que ele pede Aí ok O Youtube Pede Tem isso aí Viu meus amigos Vocês quando monetizar Vocês vão ver Que tem que Assistir Assistir Os anúncios Ok Obrigado mesmo Obrigado pela força É A gente pede muito Né Mas Eu agradeço A todos vocês Viu Pela força aí É Muito obrigado Um abraço A todos Ficou aí Mais um vídeo Aí Né Um abraço Fica com Deus Tchau 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 Tchau